O FESTIVAL DE MAIN EVENT Poucos minutos do arranque do dia 2, 318 sacos vão ser abertos pelos jogadores apurados. Vão estar mais jogadores em prova devido às inscrições estarem abertas até à primeira carta deste nível. Portanto, acompanhem tudo, já sabem, no Live Report do PokerBT.com com o side-event às 9 da noite, se houver mesas para tal, de 200€, o second shot, que dá direito a 20 mil fichas a serem disputadas em níveis de 40 minutos. Já sabem, tudo no Live Report do PokerBT.com. .